Música Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Eu só sei, o corpo estrandece A água dela se comece E no silêncio, o entende é o que dança A língua do coração de balanção Vamos fazer outra, gente Eu só sei, só sei E o arraqueiro é bom, mas Vê essa voz Ê, Ê, Ê Ê, Ê, Ê Ê, Ê Pessoas, Tcharam Lula É ae amor, é ae amor Pensa mais! Esse é o clima! É ae amor, é ae amor É ae amor Vem comigo! Tchau, gay!